E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Dark Bell Rotom E eu vou ter que reagir ao trailer de novo Porque eu acabei de reagir pela primeira vez E o meu microfone não tava funcionando Boa! Então eu vou fingir que é a primeira vez de novo Beleza? Tá ok, ignorem essa parte Mas simbora reagir aqui ao trailer Do Beetlejuice, ainda não tem Dublado, tá? Pelo menos não no momento que eu tô gravando Isso aqui, e bora lá, mano O trailer começa Legalzinho demais, né mano? Mostra a skin da Velma Toda conversinha, eu vou deixar a primeira vez rolar Ó, skin nova do Bananão E depois a gente vai parando com calma, tá? Infelizmente não tem como ver A dublagem BR ainda, mano Legal o Bananão ali, pô, legal Eu imagino que esse aí seja um neutro no ar Aquela minhoca ali tem no filme Cara, da hora demais, mano Esse outro golpe ali ficou esquisitaço Um pra frente especial, pareceu Esse aí parece ser bom pra combo Mas também depois a gente vai ver que dá pra expulsar As skins novas, que mano Eu achei muito da hora da Arlequina Mas calma, depois a gente vê ele de novo com calma As skins dele, legal Cara, eu tô animado pra jogar com o personagem Ele parece bem caótico Dá uma view, tipo, ele conseguiu empurrar Dessa vez com as marretas ali Tá, e chega dia 20 de agosto, né? Ou seja, na próxima terça-feira Ele oferecendo um lanchinho após a meia-noite E claro, propaganda com o filme Tá, agora vamos ver pausando A gente pode cortar a primeira parte Menos essa aqui que mostra uma skin nova do Bananão Que eu acho que já era pra ter chego Não sei, espero que chegue em breve Bom, mas seguindo A gente vê os golpes dele, cara E parecem ser bem bons, na verdade Olha só Vai começar com o neutro, se eu não me engano Que é esse aí, ó A gente imagina, né? Suposto neutro Ah, Dark já tá jogando Não, não tô jogando Eu não tenho personagem Mas parece um neutro no ar E lembra bastante aquela bola do Steven Universo Que é bem difícil de lidar Não sei se vai ser tão forte quanto Mas parece bem boa Olha só, talvez acerte o pé aqui também Todos os espinhos Muito legal esse golpe aqui É, e seguindo A gente tem um aqui Que eu não entendi se saiu Agora que eu olhei Uma magiazinha, né? Não sei se... É, não sei Não entendi muito bem Por que aquela magia Ou aquela onda de choque Que aparece no corpo dele Possivelmente deve aumentar o alcance E aí depois ele volta E faz essa minhoca Que tem no filme Essa minhoca, inclusive, é da hora Porque ela mora num cenário bem esquisito Daí abre uma porta com o cenário Sai a minhoca certa E ele transforma a mão Em uma bola Uma mão ali de boxe No caso, uma luva de boxe Pra dar uma porradona E expulsar Legal, mano Parece um combinho legal de fazer Inclusive O personagem sendo totalmente Cartunesco, assim De... Exagerado Ele lembra até o Máscara, tá ligado? É o Máscara que a gente ainda não teve no jogo Se tu parar pra pensar Eu não duvido nada que os modders do jogo Façam o mod do Batman Porque ia encaixar bem Que Batman, cara Era pra falar Máscara Perdão Eu achei da hora demais Esse olhão aqui dele, cara Aí depois Ele faz um dash ataque, eu acho Que ele só se joga Aqui, ó Bem rapidinho Deve ser um dash ataque Que joga o oponente ali Meio pra cima Só empurra um pouquinho Ele pega um besouro Pra arremessar Não acerta nada Ou acerta a cabeça da Mulher Maravilha Não entendi muito bem E aí depois ele se apoia em uma larva Tá ligado? Pra fazer um golpe meio estranhão Achei bem estranhão esse golpe Mas beleza Empurrou Não sei como Mas foi na direção que empurrou Tá, tá Daí aqui ele comba, né Junto com um pra baixo ataque Creio eu que seja isso Não deve ser um golpe especial Aí mostra umas skins Cara, a Darlequina Pra mim ficou sensacional Mano, não sei se eu Aí, consegui voltar certinho A Darlequina Ficou muito Muito, muito Da hora, mano Gostei demais Esse visual aqui As skins dela Normalmente nunca deixam a desejar Dos restos Não achei tão legal assim A do Coringa também é legal Tipo, as que aparecem aí Pô, bacana, né Gigante de ferro e tal Aqui a gente tem o Cachorrena O Agent Smith Marvin Superman Jake Pernalongo Pernalongo eu acho que ficou uma das mais fracas Porque como ele não tem roupa Olha só É meio que só ele mesmo Até a do Tasso ficou mais legalzinho E aí a gente tem skins novas Do próprio Beetlejuice Eu não sei da onde é essa aqui Não sei se é do primeiro filme Ou do segundo Deve ser do primeiro Mas eu não lembro, mano Faz um tempasso que eu assisti Tenho que assistir de novo, inclusive Aí aqui a gente tem aquele empurrão Que deve ser o neutro dele no ar E depois ele faz o... Ah, esse golpe é legal, cara Que no filme não mostra o rosto dele É como se fosse um rosto bem aterrorizante E aqui eles pegaram exatamente a essência do golpe Fazendo ele fazer esse rosto Contra a câmera É exatamente como ele faz no filme, tá ligado? Então achei da hora demais Demais mesmo esse golpe Encaixou muito com o personagem Curti ver ele aqui Aí ele faz um golpe de caixão Da hora também Se eu não me engano, sei Tem no primeiro filme Ele chegando num caixão Ou algo assim Ele transforma em caixão e cai, né? Talvez esse aqui seja o Dash Attack Que inclusive me lembrou bastante O do Gigante de Ferro Que ele pega e deita E é bem lento A maioria das vezes não vale a pena Cara, o visual dele tá legal A forma que ele corre tá legal Olha só, cara Achei muito da hora Ele é um personagem meio caótico Meio, sei lá Parece bêbado, tá ligado? E aí ele faz o caixãozinho ali Que joga o cara longe Aqui Eu tenho uma dúvida Faz um tempinho Eu não joguei o último Rift Na verdade E eu não sei se esse mapa aqui É do último Rift Ou é de um novo que vai vir Mas a gente tem aqui O Macaco Louco com vida E Não sei se talvez seja PVP E eles colocaram vida Acho que não, né? Difícil Deve ser PV mesmo E se já tem no jogo Eu não joguei, tá? Então, perdão Eu só fiz o primeiro Rift E basicamente foi isso Se for do segundo Já tô por fora Tá Aí ele basicamente Faz um emote E depois expulsa Com uma marretada, né? Aqui ele faz o soquinho dele A cara E depois aquele golpe estranho Que vai pra frente A gente não viu tudo Do boneco ainda Porque, por exemplo Não mostrou o jab Do personagem A gente não viu isso Eles devem mostrar Em um Into the Verse Que mostra todo o arsenal Do boneco Não foi o caso agora É possível que eles façam isso Na segunda-feira Assim, espero Da última vez Eles fizeram o Into the Verse Mostrando totalmente O personagem novo Um dia depois Ou quando o personagem Tinha acabado de entrar no jogo Isso aí ficou meio estranho Porque, assim Pra que eu vou ver um vídeo De 20, 30 minutos Como jogam Todos os golpes de um personagem Se é mais fácil Eu pegar e entrar no jogo E testar o personagem Tá ligado? Então, espero que eles mostrem Um pouquinho antes Tipo, um dia antes Que vai ser mais da hora Inclusive de reagir em stream Pra ver tudo que vai ter de novo Inclusive nesses Into the Verse Eles sempre mostram Coisinha nova Além do personagem Claro que o de fim de temporada Vem mais novidade, né? De meio de season Costuma ser mais fraquinho Mas, basicamente, é isso Esse é o Beetlejuice Cara, eu queria muito ver Como fica a dublagem BR Não é o caso agora Infelizmente, mano Eu queria muito ver mesmo É, pô É uma pena Não sei se ainda não tá pronto Espero que quando o personagem lance Ele já esteja pronto, né? A dublagem Às vezes acontece que não Porque, pô Caso de dublador É caso a caso Coisa a parte É meio complicado mesmo Tu conseguir arranjar A agenda pra dublar Tipo, às vezes o dublador Lá da gringa pode Mas um outro não pode E aí acaba rolando Esse desencontro de agenda Inclusive foi o que aconteceu Com o Macaco Louco Então eu não me surpreenderia Se um boneco lançasse Com a dublagem faltando De qualquer maneira A gameplay do Beetlejuice Me agradou Quero ver o jab dele no chão, tá ligado? Quero ver os normais Ele parece que vai ser Um personagem de alcance bom, tá? Não é por nada não Tomara que não venha tão apelão Apesar de que eu acho Que ele vai vir Porque é isso que acontece Com um personagem novo Normalmente vem tudo apelão Mas ele parece divertido de jogar Isso já me agradou bastante Quero saber a sua opinião Se inscreva no canal Ative o sininho Me siga nas redes sociais Links estão todos na descrição E claro, se possível Se você for comprar na Epic Games Não se esqueça de me apoiar lá Também dá pra time me apoiar É só colocar Dark Melocotone Na hora de comprar Glimion Inclusive tem aquele pacote Glimion De 20 reais Que cara, pra mim Pelo menos valeu bastante a pena Eu comprei me apoiando Então muito obrigado eu mesmo E um tapinha nas costas E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aí embaixo nos comentários O que vocês acharam do Besouro Suco Inclusive eu acho que esse Vai ser outra tradução mesmo Pro nome dele né Porque deve acontecer isso Ou foi o que fizeram com o Stripe E trouxeram pra Moicana É uma pena Porque Beirou Juice é tão legal né Apesar de Besouro Suco É o que tá no filme também Ah, inclusive deve vir mais novidades Como a Torre dos Jovens Titãs Eu sei que tem como jogar nela Nos rifts Inclusive esse rift eu fiz Mas pelo que eu vi Os devs ali tweetando Vai chegar o mapa Na próxima atualização Então é possível Que entre até pra ranqueada Uma rotação de mapa novo Inclusive o mapa lá Da Caixa d'água Ele não tá mais caindo né Não em ranqueada pelo menos Se tiver caindo é só casual Uma pena Apesar do mapa ser meio estranho Uma pena Porque eu acho legal ver mapas novos Senão fica sempre os mesmos caindo Não vejo a hora de testar o PVP Das Torres dos Titãs Deixa aí embaixo nos comentários Sua opinião E é isso Valeu, falou Até a próxima Fui Fui Fui